Estamos de volta, agora há pouco a Polícia Civil prendeu um bando acusado de fraudar o sistema de bilhetagem do transporte público do DF. A gente vai falar com o Márcio Fontenelle agora ao vivo para saber como é que esses criminosos agiam. Boa tarde, Márcio. Conta pra gente. Oi, Neila. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Eles ficavam ali naquela portinha onde as pessoas passam o bilhete para poder entrar, para pegar o ônibus, e ficavam oferecendo ali a passagem para as pessoas em troca de dinheiro, né? Esses criminosos, eles agiam na rodoviária do Plano Piloto e também nos terminais rodoviários lá do BRT de Santa Maria e do Gama também. Essa operação da Polícia Civil, ela foi chamada de cartão vermelho, ela é uma referência ao jogo de futebol mesmo em que o jogador é expulso e teve o apoio da Secretaria de Mobilidade do DF. Vamos ouvir agora o que o delegado falou sobre as investigações. Essas fraudes consistem na utilização dos cartões de vale-transporte, de portadores de necessidades especiais, de estudantes e de idosos para revenda de passagem de forma ilegal para terceiros. Os furos do sistema provocam prejuízo anual de 100 milhões aos cofres públicos. E essa é uma ponta desse furo que nós estamos trabalhando para debelar e até extingui-la. 26 já foram presos, mas ainda resta a gente a ser presa, Márcio? Sim, Neila. Como o delegado falou, 26 pessoas foram presas. Essas 26 pessoas, na verdade, é dessa operação que começou no início do ano e já está na sétima fase. E além dessas pessoas, viu, Neila, a polícia também está investigando servidores públicos e também funcionários de empresas privadas. E uma informação importante, viu? Quem dá o cartão para esses criminosos e quem compra também, também essas pessoas podem ser presas e responder por estelionato e serem condenadas até 5 anos de cadeia, viu, Neila? Vamos ver se esse negócio anda para frente porque chega de trambique, né? É a gente lesando o próprio país. Obrigada pelas informações, Márcio.